E o velho para de tirar selfie, o problema é selfie, ninguém quer your help Somos egoistas de olho nos Michael Velt, mas nem todos nasceram pra ser Michael Velt E aê seus loucos, como que tu tá hoje em? Sou eu afinal, ilusão total, ou será que esse eu é só uma construção social? Ou que na real não existiam só nós? Deve ser por isso que SOS também escreve sóis A música da intro provavelmente eu já usei aqui, mas tudo bem, eu vou usar de novo Porque eu não consigo superar isso aqui, isso realmente é um vício pra mim, cara Eu sou apaixonada por essa música, eu quero pegar essa letra um dia e enquadrar De tão foda que a letra dessa música é, que é do Fábio Brasa e da Cintia Luz É muito maravilhosa, vai ter aí na descrição pra você ouvir, se você não ouviu ainda Pelo amor de Deus, faz esse favor pra mim e faz esse favor pra tu Escuta, porque é muito boa Vamos pro vídeo de reação de hoje E hoje, antes de tudo, eu quero falar o que? Que saiu uma música do Fábio Brasa com o Gigante E eu fiz reação, tem reação no canal, eu vou deixar aí no final do vídeo pra você ouvir Pra você ver, caso você não ouviu É outra música que eu te indico, cara Tô te indicando essas músicas, porque essas músicas são fodas Tipo, a letra é um, nossa, é um absurdo, é um caso à parte Então, escuta a do Fábio Brasa com o Gigante E agora saiu Fábio Brasa com o Sante Jesus amado Eu já quase morri na do Brasa com o Gigante Agora vamos pro Brasa com o Sante Isso deve tá muito foda, tipo, isso deve tá muito foda A música chama Centauros Clipe oficial, Fábio Brasa e participação do Sante Produção do Paiva, aí no canal do Fábio Brasa também E... play! A cada som me cobro por mais sabedoria Mas nesse mundo sem sentido, porque minha música faria Seria muita utopia viver de poesia Num país onde pra cada três farmácia que abre Fecha uma livraria Veja bem, cada um tem seu próprio painkiller Farmacêuticos também são drug dealers E o que a gente tem cantado no rap Influência os moleque Armas mataram o Big Pack Drogas, Mac Miller Será que é nosso karma? Droga, festa, arma De um lado a biqueira Do outro a extra-farma Será que a rima é o fim da linha? Um tiro na boca Ou será que no fim da minha Te tiro da boca? Acorda, Brasa O fim do mundo se aproxima E se achando que pode salvá-lo Na próxima rima Quando faz o mic check Tá atrás de like e check Enquanto chega na sua casa Mais um Nike pack Tô pouco me lixando Vejo vários no importado Que tão poucos importando O rap vem na foto Pra você é uma selfie Se preocupa tanto com hype Que nem escuta quando o gueto grita help Joguem as mãos para o céu E as armas no chão Miro o papel e acerta bem no coração Só o que eu tenho é uma chance Uma rima Eu não posso falhar na missão Miro o papel e acerta bem no coração Disseram pra eu me jogar só vejo prédios Peço ajuda e ao invés de abraços Me receitam remédios E ninguém imagina que por trás da cortina Angústia me domina É foda Like vicia mais que cocaína Calma, não deixe que isso te segue Foda-se quem te segue Você faz poesia ou você faz pose Seguidores não querem dizer nada Irmão, Hitler tinha milhões Jesus só tinha 12 Ainda assim ele foi traído Isso só mostra o quanto a gente tá iludido O quanto nada disso faz sentido Essa multidão semeia solidão Nossa felicidade depende da opinião De um desconhecido Te aconselho a ficar offline A revolução não vai aparecer na sua timeline Eles não tão falando do som do Jay-Z Nem tão atrás de táxi Quando eles dizem que só querem 99 E o que adianta um recorde do punchline Se eu não tiver fé que a rhyme Vai livrar os moleque da tech 9 Quantos morrem todo ano na mira do cano Copiando os americanos Até Suzano virou Columbine Já vi com meus próprios olhos O hip hop transformar moleques em centauros Armados mais centauros Sabota trocou a arma pelo mic Mas ainda precisamos de mais 100 maus Joguem as mãos para o céu E as armas no chão Miro o papel e acerta bem no coração Só o que eu tenho é uma chance Uma rima eu não posso avaliar na missão Miro o papel e acerta bem no coração Talvez eu minta até me convencer Talvez um dia eu sinta que é verdade Talvez o sofrimento seja hereditário Talvez seja só vaidade Talvez a vida tenha seus motivos Talvez os meus motivos não tiveram vida Talvez a saída mais fácil se tornou a única Por não enxergarmos saídas Brasa, eu prometi pra mim Que faria meu tempo Mas veja, eu sou um grão Fiz da ampulheta templo Talvez a incerteza é chão E a natureza sample Talvez o destino do homem Esteja na balança entre seus erros e honras Talvez o mundo te faça ninho de cobranças E os ciclos meras lembranças Talvez de fato exista apenas um caminho E o caminhar que nos confunde Ou talvez nada exista E a confusão inspire Algo que o talvez aprofunde Joguem as mãos para o céu E as armas no chão Miro o papel e acerta bem no coração Só o que eu tenho é uma chance Uma rima, eu não posso falhar na missão Miro o papel e acerta bem no coração Gente, edição Eu não estava preparada pra tudo isso, hein Pelo amor de... Nossa, 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 nossa Nem sei o que falar pra você, viu Você sabe o que fala pra mim? Como é que você tá aí depois desse tombo? Tá até tremendo a câmera Eu nem sei o que eu falo Jesus amado Vamos ver aqui na description Cadê? Description não tem nada na description Tem a letra Baixe e escute essa música Em todas as plataformas Compre meu livro Olha lá Todos os links aí na descrição Da música E a letra É isso que tem na descrição Então beleza Então vamos ver essa letra Porque, né Que letra? A casa começa falando aí A cada som me cobre por mais sabedoria Mas nesse mundo sem sentido Por que minha música faria? Seria muita utopia viver de poesia Num país onde pra cada três farmácias que abre Fecha uma livraria? Veja bem Cada um tem o seu próprio painkiller Tipo, painkiller Ok Veja bem Farmacêuticos também são drug dealers Vixe E o que a gente tem cantado no rap Influencia os moleques Armas mataram Big e Pac Drogas Mac Miller Isso foi muito foda, cara Será que é nosso karma? Droga, festa, arma De um lado da biqueira Do outro a extra farma Será que a rima é o fim da linha? Um tiro na boca? Ou será que no fim da minha Te tiro da boca? Olha Brasa do céu E você achando que pode salvá-lo na próxima rima? Quando faz o mic check Tá atrás de like e check Enquanto chega na sua Enquanto chega na sua casa Mais um Nike Pack Ah, tô pouco me lixando Vejo vários não importando Que tão pouco se importando Não, vejo vários não importado Que tão pouco se importando Ok, captei O rap bem na foto pra você É uma selfie Se preocupa tanto com hype Que nem escuta Quando o gueto grita help Você viu como ele vai fazendo Essa ligação com as palavras? Tipo, meu Deus É um negócio muito foda Muito inteligente A maneira que o Brasa escreve E principalmente O que ele escreve Minhas mãos para o céu E as armas no chão Mira o papel E acerta bem no coração Só o que eu tenho É uma chance e uma rima Eu não posso falhar na missão Mira o papel E acerta bem no coração Joguem as mãos para o céu E as armas no chão Mira o papel E acerta bem no coração Muito foda, cara Muito foda Disseram pra eu me jogar Só vejo prédios Peço ajuda E ao invés de abraços Me receitam remédios Meu Deus do céu Quando receitam remédios, né? Na maioria das vezes Só finge que não ouviram você falar mesmo Acontece E ninguém imagina Por trás da cortina A angústia me domina É foda Like vicia mais que cocaína Calma Não deixe que isso te segue Foda-se quem te segue Vocês estão entendendo a ligação Que ele está fazendo aí, né? Tipo A angústia O like vicia Ou seja Claramente Tipo Ele não está bem aí Nessa situação Que ele está falando Nessa letra E ele vai falando os motivos Like vicia mais que cocaína Não deixe que isso te segue Foda-se quem te segue Você faz poesia Ou você faz pose Você faz poesia Ou você faz pose Seguidores não querem dizer nada, irmão Hitler tinha milhões Jesus só tinha doze Ainda assim ele foi traído Isso mostra o quanto a gente está iludido Olha que ideia foda Tipo Nossa senhora Isso só mostra o quanto a gente está iludido E o quanto nada disso faz sentido Essa multidão semeia solidão Nossa felicidade depende da opinião de um desconhecido Te aconselho a ficar offline A revolução não vai aparecer na sua timeline Eles não estão falando do som do Jay-Z Nem estão atrás de táxi Quando eles dizem Nem estão atrás de táxi Quando eles dizem que querem 99 Eu capitei essa O que adianta um rap de punchline? Se não tiver fé que a rhyme, que a rima Vai livrar os moleques da tech nine Capitache Quantos morrem todo ano na mira do cano Copiando os americanos? O Braza está muito bravo nessas ideias aqui, cara E com os meus próprios olhos O hip hop transformar moleques em centauros Armados, mas centauros Cara, ele deixou a letra aí na descrição, tá? Então, tipo, eu te aconselho muito A ler essa letra com calma E ir absorvendo tudo Porque é muita informação, assim Pra absorver tudo de uma vez só Mas eu vou ler aqui pra vocês Porque o quê? Porque eu não sou obrigada, entendeu? Porque é uma letra foda dessa A gente vai ter que ler Armados, mas centauros Primeiro é centauros Depois centauros Sabota trocou a arma pelo Mike Mas ainda precisamos de mais uns Cem Cem de, tipo, número Mauros Vamos lá, depois vem o Santi, né? Você achou que o dia tinha acabado? Tava bobo já? Pelo amor de Deus Chega, meu coração já parou? Não, meu anjo Ainda tem o Santi Primeira ideia que o Santi mandou aqui Foi assim, um tapa na cara Sério Talvez eu minta até me convencer Talvez um dia eu sinta que é verdade Talvez o sofrimento seja hereditário Talvez o sofrimento seja hereditário Cara, nossa! Talvez seja só vaidade Talvez a vida tenha seus motivos Talvez os meus motivos não tiveram vida Olha isso! Talvez a saída mais fácil se tornou a única Por não enxergarmos saída Brasa, eu prometi pra mim que faria meu tempo Mas veja, eu sou um grão Fiz da ampulheta templo Talvez a incerteza é chão Talvez o destino de um homem esteja entre seus erros e honras Talvez o mundo te faça ninho de cobranças Com certeza E os ciclos meras lembranças Talvez de fato exista apenas um caminho E o caminhar que nos confunde Nossa, o caminhar que nos confunde Talvez nada exista E a confusão inspire algo que talvez aprofunde Olha aí, eu falei que só tinha a neta aí na descrição Mentira, Indira! Porque tá aqui, ó, bem no finalzinho Ficha técnica Produção musical Caio Paiva Direção do clipe Felipe Vieira e André Direção de fotografia Felipe Vieira E edição Alex Deraco Ha! Eu não tinha visto Vou falar 45 minutos aqui, entendeu? Mas aí eu sei que vai ficar muito longo o vídeo Porque já deve ter uns 15 nesse momento Já deve ter uns 20 Aí eu vou editar e vai ficar com uns 15 Então, tipo, eu nem sei como é que eu começo a formular minhas ideias aqui Porque são tantas ideias, entendeu? Tipo, é tanta admiração É tanto orgulho de ver umas coisas dessas daqui Que eu vou falar pra você Eu fico até, tipo, com a boca no chão, assim Eu fico até sem saber o que falar de tanto que eu quero falar Isso acontece com vocês também Sejamos sinceros, né? Fábio Brasa e Santi Tipo, a expectativa tava, acho que lá na lua, entendeu? Porque os dois caras são muito fodas Os dois caras são muito únicos e originais E a forma que os dois conseguem escrever Passar pro papel o que eles estão pensando Que eles querem passar pro papel É um negócio que eu tô pra ver ainda, entendeu? Produção musical tá muito, muito, muito foda Ela tem uma vozinha no fundo, assim Aliás, tem muita coisa rolando nessa produção musical aqui Mas tem uma vozinha no fundo Chega até a parecer um filme de terror, assim Umas vozinhas de filme de terror, sabe? Um uh no final da produção musical E tem a parte que faz o uh, uh Cara, aquela parte tá muito foda Tipo, muito forte, assim, sabe? É uma música muito forte Com uma letra muito forte Então, tipo, essa produção musical foi perfeita pra isso Porque, tipo, ela tem a levada Ela tem a batida E ao mesmo tempo ela tem uma força muito, muito grande Eu amei a produção musical E o clipe está muito foda também Todo esse clima Tipo, eles estão de noite Aí o local que eles estão E o brasa com a... Com a... com a lanterna Tipo, eu achei muito sinistro Achei que combinou muito E eles queimando várias paradas aí Tem remédios Tem seringa Tem um monte de coisa que eles estão queimando aí Em cima desse negócio aí Que eu esqueci o nome desse negócio aí Mas enfim, tá tudo pegando fogo O clipe tá muito foda, cara Tá muito, muito bem pensado Tá muito legal Tipo, muito assim Original Diferente, sabe? Das coisas que eu tô acostumada a ver Eu gostei, pelo menos Eu achei que foi uma ideia muito bem elaborada E principalmente muito bem executada Porque não basta ter uma ideia boa A real é quando vai pra prática mesmo E você conseguiu colocar aquela ideia foda em prática, entendeu? Esse é o mais difícil Várias coisas que eles vão citando No decorrer da música, sabe? E que não só se conecta com o fato dele citar Por exemplo, ele fala Eu pedi ajuda e ao invés de abraços Me deram remédios Então, tipo, ok Faz a ligação com o remédio Mas não só disso, entendeu? Numa ideia, tipo Numa ideia única de, tipo As pessoas estão doentes, entendeu? Seja por quais milhões de motivos For Eles citaram alguns, vários motivos aí Mas as pessoas estão literalmente, tipo Doentes na alma, sabe? É isso, pelo menos, que eu vejo É aquela coisa, tipo Vejo humanos, mas não vejo humanidade É mais ou menos essa a ideia, entendeu? Então, seja por, tipo Por estarem perdidas E literalmente estarem perdidas no mundo Perdidas em si Perdidas na tela do celular Entendeu? Tipo, como ele cita ali também Ou perdidas literalmente Sem saber pra onde ir O que tá vivendo Tipo, como o Santi veio falando Várias ideias fodas ali no final Perdidas, entendeu? Perdidas Muito perdidas Muito Posso dar parabéns pra todos os envolvidos De coração mesmo Eu achei um trabalho Que trabalho maravilhoso, cara Que trabalho lindo Que trabalho lindo Quando eu falo que eu tenho vontade De colocar a letra num quadro É, tipo É literalmente isso De coração, cara Porque é um trabalho tão bonito É um trabalho, tipo Tão rico, assim Que, nossa senhora Muitos parabéns Muito parabéns, assim Pela produção musical Pela letra Pelo clipe Parabéns, Fabi Brasa Parabéns, Santos Vocês são geniais Vocês são sensacionais Eu só posso dar parabéns Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoceLerLineAnd Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau